E hoje o dia foi também de muito trabalho em Presidente Prudente, isso depois do forte vendaval acompanhado de chuva que atingiu a cidade ontem. Olha, dezenas de árvores caíram e um terminal de ônibus ficou destruído. Vamos chamar então ao vivo o repórter Rubens Nakato. Nakato, bom dia pra você. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Muito trabalho mesmo. Várias equipes da prefeitura estão trabalhando espalhadas por toda a cidade, por toda a Presidente Prudente, fazendo esse trabalho chamado de rescaldo, recolhendo ali os galhos de árvores que ainda ficaram caídos, espalhados em muitos pontos da cidade. A gente está aqui nesse ambiente hoje, nesse céu azul, céu de brigadeiro, cenário bem diferente de ontem, que uma nuvem espessa, bem escura, encobriu a cidade, escurecendo literalmente o final da tarde aqui em Presidente Prudente, causando vários estragos numa faixa onde o vendaval mais atingiu, entre as regiões oeste e norte aqui da cidade, um ponto que a gente está, parte também, ali próximo à região central. Mas a gente tem imagens aí dos estragos causados e o vendaval de ontem foi responsável pela derrubada, pela queda de dezenas de árvores na cidade. Segundo apurado pelo Corpo de Bombeiros e também pela Prefeitura, ao menos 60 delas caíram, algumas inclusive de grande porte foram 60 ocorrências, algumas árvores aí caíram, foram arrancadas do chão pela raiz, inclusive, e os estragos foram em vários bairros locais que inclusive ficaram sem energia elétrica por mais de três horas. Reforçando, os pontos mais atingidos foram próximos à região central, zona norte e também oeste. Agora, olha só, por falar em zona oeste, olha só o que aconteceu com o terminal urbano por lá. O vento forte arrancou a cobertura do local, deixando telhas espalhadas por todo o canto e destruindo literalmente toda a estrutura. Segundo a Prefeitura, a empresa que realizou a obra já foi comunicada e vai enviar equipes para avaliar os danos e posteriormente fazer os reparos terminal este, que custou mais de 800 mil reais. Quanto aos passageiros que utilizam o local, a Prefeitura informou que apenas uma linha circulava por ali e vai permanecer com o itinerário, porém, deixando os passageiros na calçada em frente ao terminal que está interditado pela Defesa Civil. Por sorte, ali não havia ninguém na hora desse vendaval, enfim, quando a estrutura caiu, ninguém ficou ferido. A gente conversou também com o climatologista, o Wagner Camarini, que explicou para a gente o porquê desse vendaval de ontem. Ventos, inclusive, que passaram de 80 quilômetros por hora. Ele disse que isso foi causado por áreas de instabilidade, o forte calor também, calor excessivo, e umidade relativa do ar que estava alta também, viu? Foram ali cerca de 10 minutos suficientes para causar todos esses estragos aqui em Presidente Prudente, Jéssica. É uma imagem impressionante essa que a gente viu, inclusive, do terminal. Toda a estrutura foi ao chão, literalmente, mas contra aí essas áreas de instabilidade, a gente vem falando de chuva, né, Nacato? Desde ontem choveu aqui na região, a previsão aqui vai continuar também em algumas cidades. Então, o pessoal tem que se cuidar, né? Tem que ter um pouquinho de paciência e até as coisas se ajeitarem, porque não tem como a gente brigar aí, né, com a natureza. Chove, isso acontece, então, melhor manter a calma. Obrigada pelas informações por enquanto.